A Polícia Civil, a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros foram acionados na tarde de ontem para atender uma ocorrência de chamado de achado de cadáver, na verdade. Isso é aquilo que a gente falou aqui na escalada, o corpo era de um motorista que acabou falecendo durante a madrugada, mas só no início da tarde é que o corpo foi localizado dentro de um caminhão aqui em Três Lagoas, na saída para São Paulo. O Alfredo Neto tem as informações. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram chamados para comparecer no início da tarde de ontem em um posto às margens da Avenida Ranulfo Marques Leal, na saída para São Paulo, aqui em Três Lagoas, após um motorista de 38 anos ser encontrado sem vida dentro da gabine do caminhão. Por volta das 12 horas e 35 minutos, funcionários de um posto de combustível e também de um restaurante estranharam o fato do caminhão que teria que sair de manhã para fazer as entregas em Três Lagoas estar até aquela hora parado e o motorista não ter sido visto. Os funcionários do local disseram que na noite anterior ele teria conversado com os funcionários, estaria bem, tranquilo e teria dito que ia dormir no caminhão. Os mesmos estranharam o que teria acontecido e chamou o corpo de bombeiros que foi até o local e acessando a ventarola da janela do caminhão, os militares conseguiram abrir a porta e localizaram o motorista dentro da boleia, deitado no banco do caminhão já sem vida. O SAMU foi chamado e atestou o óbito do motorista e solicitou a presença da Polícia Civil e da perícia. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas. A perícia até acredita que a morte tenha sido natural, já que não havia sinal de violência, não havia nenhuma marca no corpo e o caminhão estava devidamente fechado. O caso vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. A família do motorista, que é de Santo André, interior paulista, veio até Tras Lagoas para poder fazer a remoção do corpo e levá-lo para a cidade onde vai ser feito o velório e o sepultamento. O irmão da vítima também veio junto com a esposa do falecido para levar o caminhão que estava no pátio do posto na saída para São Paulo. Após o irmão da vítima conseguir realizar as entregas que faltavam aqui em Tras Lagoas, o caminhão que estava carregado de sofá foi levado para Santo André, onde a vítima residia com a família. O irmão da vítima residia com a família.